Fala galera aqui em Fala é o Paulo mano, vou ver o vídeo pra vocês aqui mano de Minecraft mano Hoje nós iremos fazer tutoriais de casas bonitas, fofinhas e lindinhas Esse vídeo só vai ser um Bambambambambambam Deixa eu fazer uma coisa galera, rapidão que eu meio que odeio mano Eu sempre esqueço de desativar essa opção mano Aqui Não, cliquei Meu perdão, galera, eu sou meu noob Eu sou noob, confesso Eu sou um bosta, mano, não sei fazer nada Mas eu lembro que eu já ativei Não tem comando, esqueci Então a gente já tá com barra Ah, não tem comando, sim Ah, os comandos que eu usei agora Preciso deles, preciso deles É o de minha vida Barra, kill Vamos dar um barro, barra, é só pra matar Todos os bichos desse jogo mesmo Só porque eu não quero bicho nesse jogo Aí, pronto Agora a gente já pode começar na setorial básica Legal, vamos começar Não, vamos enrolar, galera Calma aí, galera Eu já volto, mano Pra gente tá continuando Aí, né, mano, eu já volto, pessoal Retomando aqui, pessoal Tive que fazer uma parada, mas já voltei Então bora continuar aqui Vou fazer uma casa bem bonita B quartos É, porque a quartos é o que mais combina Calma aí, galera Vamos fazer uma casinha bonitinha Pequenininha, tranquilinha Tutorial de uma casa de quartos qualquer, né, mano Tutorial de uma casinha de quartos aí pra galera, né, mano Lógico, eu não tô fazendo isso por causa do meu primo Que ele também fez uma casa de quartos Mas na realidade eu tô fazendo porque é bonita mesmo Mas vai ser uma série Vai ser uma série nova aqui no canal, mano Que vai ser tutoriais mining Tutoriais do mining Eu vou ensinar a vocês que tá buidando Porque eu sei que muita gente não sabe buidar, mano Sim Tem gente que até hoje não sabe construir no Minecraft Então esse tutorial é pra você, mano Que começou agora e não sabe construir as paradas ainda no jogo, né, mano Vamos fazer um vidrinho aqui Pegar um vidrinho, na verdade Pegar um vidrinho Cara, eu sou muito noob, mano Comecei a jogar esse jogo há dois anos E eu não faço a melhor ideia de onde tá os itens Meu Deus, parabéns pra mim, hein Essa casa gasta muito vidro Não recomendo, tá Mas vocês podem fazer a casa do jeito que vocês quiserem, mano Do jeito que vocês bem entenderem e quiserem Vamos fazer uma casinha básica, né, mano Uma casinha bem basicona mesmo Bem básica mesmo Bem jutsos Tá ligado? Tô brincando Bem básica mesmo Bem uma casinha bem basicona mesmo, cara Mais básica possível, galera Uma casa mais básica possível Porque eu só vou mostrar aqui pra vocês, né, mano Aí tá boa essa casinha, mano Vou pegar aqui meu bloquinho e já tá bom, cara Agora pra eu fazer um chão Lógico que eu vou fazer de dripstone Porque dripstone é bonito, cara Dripstone é linda Dripstone é maravilhosa É lógico que eu vou usar dripstone Porque dripstone é maravilhosa, cara Dripstone é muito bonita, cara Bem A cobled pelo menos, né Que a dripstone Pedregulhos de dripstone, resumindo Os pedregulhos de dripstone são os mais bonitos Olha que lindinho que vai ficar, mano Vai combinar muito preto com branco KKK Vai voltar às eras antigas Que era tudo preto e branco Nossa, galera, é muito bug, mano É muito bug, velho Olha esses bugs, galera São os piores esse tipo de bug do Mine, mano Bedrock, né Exatamente o que vocês ouviram Obrigado Agora podemos voltar ao que eu tava falando Podemos voltar e plantar umas árvores bonitinhas Pegar bonimil Colocar umas árvores aqui, né, mano Não, muito perto do meu parkour Eu sou bom em parkour Por isso que tá perto do meu parkour Eu uso o 3, então fica no 3 É mais fácil pra mim usar o 3 Então vai pro 3, porque eu uso o 3 Quantos jogos eu já falei 3 nessa porcaria Não faço a menor ideia Devo te falar do 3 uma de vez Mas 3 faz bem pra saúde E eu tô apertando 4 também sem querer Porque eu sou um merca do dia Ai que bonita nossa casinha Ai que linda Nossa casinha que linda Ai que bonitinha Tá nem pra adotar, galera Todo mundo, você vai achar ela Olha que bonitinha Olha que casinha charmosa Olha que casinha linda, cara Não, olha que casinha linda, mano Nossa, muito bonita, né, mano É, então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada por assistir até aqui Valeu, falou e fui!